Sim, verdade, nessas últimas partidas eu entrei, então claro que sair jogando é diferente, a gente tem que dar o melhor, mostrar, porque tem que ser titular, é uma briga sadia, então eu vou dar o meu melhor porque o Ceará sai vitorioso. Você já está naquela, digamos, forma ideal, naquela situação boa, para quem sabe ganhar uma posição ali no ataque? Sim, sim, eu venho trabalhando desde o começo, não tive problema nenhum, estou bem preparado para, se Deus quiser, pegar essa oportunidade. Alex, como é que você vê essa questão de críticas ao ataque, foram três jogos, o ataque só conseguiu marcar dois gols? Sim, a cobrança sempre vai existir, ainda mais pelo que o atacante vive de gols, claro que não é o ideal que a gente nos últimos jogos não... Não fizemos, tivemos a oportunidade, só que não fizemos os gols, então é ter tranquilidade, vai surgir outras oportunidades, a gente tem que ter tranquilidade para finalizar. O que o Dalponso quer dos jogadores ali que na linha de quatro jogam por fora, como é o seu caso? Sim, é que nem ele vem trabalhando, os extremos ali, que nem na minha posição que vem receber essa bola por dentro, e também se tiver espaço para o fundo a gente jogar, aparecer. Então é o que vem desempenhando, vem o Lelê, o Bairro vem desempenhando essa função bem, espero fazer a oportunidade de fazer que nem eles vêm fazendo. O que fazer para fazer, tentar fazer melhor para a equipe chegar a mais gols? A gente vem chegando, a gente teve a oportunidade de fazer gol, só que a gente não conseguiu. Então é ter tranquilidade, a gente sabe que a cobrança existe, a primeira oportunidade que se tiver, a gente tem que ter tranquilidade para conseguir o gol. Um dos pensamentos recorrentes é que o Magno está jogando muito só, muito isolado, o que você pensa disso? Não, eu não acho, porque ele vem desempenhando a função que o Gilmar vem pedindo para ele. Eu acredito que ele teve oportunidades de fazer boas jogadas, ele vem para receber a bola, ajuda bastante. Então eu acredito que o professor vem pedindo, ele vem cumprindo bem. A equipe ganha de uma derrota ou empate, você crê nesse jogo como um jogo de busca de uma recuperação, voltar a vencer, voltar a confiança do torcedor? Sim, sim, o importante é que a gente tem que voltar a vencer. Ainda mais dentro de casa, que nem você disse, dois jogos já a gente não consegue a vitória, então esse jogo é importante para que a gente consiga uma vitória dentro de casa. O Alex, não sei se os meninos já te perguntaram aí, como é que você vê essa possibilidade de começar no jogo, o que você está esperando, é que todo jogador espera? Sim, sim, é importante, eu venho trabalhando para isso, que nem eu falei, venho entrando nas partidas, espero ter a oportunidade e se eu tiver a oportunidade de sair jogando, vou dar o meu melhor. O Dal Pozo não começou nada com você ainda, você não sabe se vai jogar? Não, não, não sei nada ainda, está indefinido. Você está escondendo o jogo que ontem o Dal Pozo lá na entrevista lá, disse que a tendência é que você jogar, se é que não tem o Lelê, tem a situação do Magno de poder ser poupado, diga aqui só para a gente, ninguém está ouvindo, você joga? A tendência é, mas eu não sei não, senão eu diria, mas é que nem eu falei, se tiver a oportunidade, vou dar o meu melhor. Feliz com a oportunidade nesse momento, começo de campeonato? Sim, sim, feliz, é a minha primeira oportunidade de sair jogando, espero ir bem e dar o meu melhor.